Eu recebi a visita Hoje é doutor em direito Atuar numa tal instância Observo sua prosa Dizem que é concordância Vivi falando bonito Mas com toque de arrogância Analiso do meu jeito Será que isso é defeito Ou é minha implicância? Eu não entendi ainda Qual seria a circunstância Dele aqui ter vindo agora E ter tido essa lembrança O que o pôde assim ter feito Percorrer essa distância Como vai pisar no barro Se está nessa elegância Seu sapato tem um brilho Chega a ser extravagância Todo cheio de trejeito Parece que o sujeito Toma um banho de fragrância Logo já se enaltecia Ao ver minha ignorância Nas palavras que escolhia Pra manter a confiança Me falou então de um pleito No qual já faz militância A proposta é muito boa É promessa de abundância Pra sair da dependura Pra sair da dependura E partir pra culminância Que no caso dele eleito Serei o braço direito E terei até poupança Eu fiquei foi irritado Ao ver tanta petulância Com esse papo Com esse papo fui logo Partindo pra intolerância Desde quando eu aceito Ficar mal com a vizinhança Sei bem o que é laranja E pra quem vem a cobrança Com a vida que eu tenho Eu não vou fazer lambança A proposta eu rejeito Vivo muito satisfeito O que ganho está perfeito Dá pra nós encher a pança A proposta eu rejeito Vivo muito satisfeito O que ganho está perfeito Dá pra nós encher a pança Tchau Tchau